Olá, eu sou o Iluminildo. Hoje eu vou te contar por que é fundamental consumir energia elétrica de forma consciente, especialmente quando temos falta de chuva. Vem comigo! A energia elétrica no Brasil é considerada limpa. Isso porque mais de 80% vem de fontes renováveis, como a hidrelétrica, eólica e solar. A maior parte, mais de 60%, vem das hidrelétricas. Elas usam a força da água para movimentar turbinas e gerar energia elétrica. Mas, durante os períodos de seca, o nível dos reservatórios de água fica mais baixo. Quando isso acontece, a força necessária para rodar as turbinas também diminui. Para compensar essa perda, são acionadas as usinas térmicas. A energia desse tipo de usina tem preços mais caros. É por isso que existem as bandeiras tarifárias, que sinalizam as condições de geração de energia elétrica a cada mês. Viu agora por que é tão importante você economizar água e luz, adotar hábitos conscientes e inteligentes? Pois é! Nos nossos próximos encontros, eu vou mostrar como você pode ajudar o seu bolso e também o meio ambiente. Fique ligado e não desperdice energia elétrica!